Cadê todo mundo? Sumiu! Um gnomo! Um gnomo! Um otário! Um gnomo! Vila do matão! Sumiu! Onde é que eu estou? Olho para lá, não vejo ninguém! Olho para cá, não vejo ninguém! Um bicho no mato! Será que ele vai atacar a qualquer momento? Vamos correr para descobrir onde é que estão os defensores da maconha! Cansei, Jared!